Um transtorno que afeta crianças, jovens e adultos e que pode trazer graves consequências durante a vida. Eu estou falando do TDH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que não tem cura, mas pode ser tratado. Esse é o tema que nós abordamos hoje no quadro Viver com Saúde. Jovem, bonita e comunicativa. Quem vê a Mariane assim nem imagina que ela tem TDH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que atinge pessoas de todas as idades. Depois de seis meses de tratamento e acompanhamento profissional, a evolução da Mariane é visível. Antes, estudar era um problema. Agora ela passa de cinco a nove horas por dia, assim, debruçada nos livros. É uma coisa que é genética, é uma coisa que a gente nasce e a gente tem que se adaptar a isso. Então, hoje em dia é normal. Para mim, eu tenho mais dificuldade em estudar, eu tenho mais dificuldade para pegar as coisas, mas não vejo como uma deficiência. E hoje eu consigo sentar oito, nove horas por dia e me dedicar e ter retorno. Porque às vezes eu sentava, eu estudava, mas depois eu não sabia nada. Então, era tipo tempo gasto à toa. Mas hoje sim eu consigo focar, consigo estudar e ter resultado. Os sintomas são variados e é preciso cuidado mesmo se for descoberto em qualquer fase da vida. Mas é na infância que os pais devem ficar atentos aos sinais do transtorno. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças de todo o mundo. Tendem a não obedecer regras, a ser muito agitado, não ter limites para as coisas. Quando criança, ele tende a trepar, quebrar as coisas, subir naquilo, ser muito inadequado. Parece uma criança que os pais não educam. Então, é tido como uma criança que vai ficando com isolamento social, porque ninguém quer esse terrorzinho por perto. Aquela criança que tem o déficit de atenção é uma criança que parece que está no mundo da lua o tempo todo. Uma outra coisa muito importante do transtorno de déficit de atenção é que eles têm comorbidades. A comorbidade são outros transtornos ou doenças que vêm associados ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nos meninos, uma maior preocupação nossa é porque o índice é altíssimo, tanto de envolvimento com drogas, partindo para a delinquência por conta de transtornos disruptivos. E nas meninas, o índice é altíssimo de quadros depressivos, alguns até com ideação suicida. O pai de Mariane até percebeu os indícios, mas só buscou ajuda na adolescência da filha. A gente tem que acompanhar desde pequeno e não deixar para a adolescência. Então, se ela tivesse feito um trabalho, se nós tivéssemos feito um trabalho desde criança, eu acredito que seria bem mais fácil. E é uma coisa que tem o preconceito. Pai nenhum, na realidade, acha que o filho tem problema. Foi difícil para mim aceitar. O paciente nasce com esse transtorno e vai levá-lo a vida toda. Ele tende a se amenizar conforme os tratamentos que esse paciente vai tendo, tratamento de tanto medicamentoso como de reabilitação neuropsicológica. E com o apoio da família, fica tudo mais fácil. Quando a família reconhece e aceita, buscando ajuda, a gente tem uma evolução muito significativa e consegue dar qualidade de vida para esses pacientes.